Mês de setembro encerra com 10 mortes em rodovias estaduais da região sudoeste do Paraná. De acordo com o relatório divulgado pela 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, foram registrados neste último mês 15 acidentes com 10 mortes, além de outros 19 feridos. Comparado com o mesmo mês em 2022, o número de acidentes somou um pouco mais que o dobro, 35. No entanto, com um número menor de mortes, foram 8. Os dados consolidados até setembro de 2023 mostram 211 acidentes e 77 mortes. No mesmo período do ano passado, a Polícia Rodoviária Estadual registrou na área da 6ª Companhia 306 acidentes e 70 mortes.